Este vídeo é um oferecimento da loja Elphus Cards. Procura cartas de TCG no melhor preço do mercado. Desde Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, Battle Scenes e outros card games, acessórios, board games e tudo que você precisa para o universo geek. Na Elphus você pode encontrar de tudo. Os links vão estar na descrição do vídeo. Aproveitem, porque a Elphus é sucesso. Pensou o Pokémon TCG? Pensou o Pokémon competitivo? Elphus Cards! Saudações YouTube Fanplayers! Para de dar risada de mim. Meu nome é Juliana e estamos aqui com mais um vídeo de Unbox. E hoje estamos... Deixa eu gravar para os seus fãs. E hoje estamos aqui com mais um convidado, Ricardo Todd. Meu Deus do céu! Mano, o que é isso? Saudações YouTube Fanplayers! Foco! Forte abraço, você que gosta desse tipo de coisa. Senhores, Unboxing! Deu um ano de Unboxing, né? Pessoal, nova parceria aqui no canal. Estou fechando a parceria com a Elphus, links na descrição do vídeo, cartas, avulsas, se você quiser uma booster box, enfim, eu sempre falo rápido mesmo, você sabe, eu sempre falo rápido. Se vocês quiserem coisas da Elphus, tá aí na descrição, todos os vídeos vai ter o link da loja. E cara, obrigado demais, aí já quero agradecer lá o Antônio, que é o cara que me enviou essa box, para a gente estar fazendo um unboxing aqui. Tá aí, ó, a Ju tá aqui comigo. Oi! E perceberam que eu tô aqui, né? Né? Depois dessa encenação maravilhosa que você fez, me imitando, meu Deus do céu. Bom, a gente vai abrir hoje aqui uma booster box de sombras ardentes. Eu já deveria ter aberto bem antes, né? A gente tá pertinho de Invasão Carmin. E, né? Fazer o quê? A gente é pobre. Mas, enfim... Nossa! Ó o drama, coloca a musiquinha de drama aí. Não, não, enfim, eu não tinha dinheiro para comprar a box, eu falo mesmo, não tinha dinheiro. Mas agora eu tenho... Mentira, isso aqui é patrocínio. E eu vou abrir a box para vocês. Bom, vamos lá, a gente vai abrir aqui dois lados, a Ju vai pegar o outro lado aí, que é o lado do Marshadow, e eu vou pegar o lado da Tapu Fini. O que nós vamos fazer? Eu vou abrir o meu lado sozinho primeiro, depois a Ju vem, senta aqui e abre o dela. Porque a gente vai ver quem tem mais sorte em tirar o GX melhor. Não, vamos fazer como a gente sempre fez, amor. Porque você sabe que eu tô aqui em pé e minha mão é pequena, né? É, né? Pra variar. Então vamos continuar, você começa e eu vou. E assim, vice-versa. Tá bom, tá. Espero que vocês me desculpem aí, caso não dê foco nas cartinhas, mas a gente tenta. Aos poucos a gente vai, né, conseguindo coisas novas para nosso novo estúdio, né? Já conseguimos um tripé novo. É, porque para gravar aqui na mesa que a gente geralmente ceia o peru de Natal é meio difícil. Mas, enfim, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui, Brimbo, você tá pro fim antes de qualquer coisa. O que você quer tirar aqui? Gardevoir, Luzma Fuarte. Nossa, que delícia. Pro meu deck. Que? Pro seu deck nada, pro meu. Pro meu. Aonde? Que mais? Tapofine, pro meu deck de Greninja. É, tem Necrozma, que é legal também. Ho-Oh, Ho-Oh, mas bem que você já tem Ho-Oh. A gente já tem uma coleção de 80 mil Ho-Oh. É, Ho-Oh. Machado, meh. Meh. Vamos ver. Enfim, vamos ver. Espero que saia coisa boa. Tem mais alguma Trainer Fuarte na coleção? Oh, a cerola. Ai, amor. A cerola, meu amorzinho. Ele ama mais a cerola do que a própria namorada. Mas tudo bem. Lembrando que quando sair o GX, eu dou o código pra vocês. Por que eu não vou dar todos os códigos? Porque a gente tem conta no online, a gente precisa gravar e eu não tenho conta pela Nintendo. Então já viu. Deixa eu... O pobre, como ele disse. Então vamos lá. Vamos lá. Panseer. Opa, já tem coisa aqui, ó. Tá vendo ali a bordinha? Olha lá a bagulha. Ó, 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 ó. Já comecei bem. O input. De novo, cara? Sacanagem, velho. Vai, vai, rola, rola. Macaco, Porygon, e Lelezo. Ó, Lelezo Full Art, caramba. Olha só, Lelezo Full Art. Seleso GX, cara, um dos melhores Pokémons aí, cara. E olha esse relívio, mano. Que bagulho lindo, mano. Sério. Seleso GX é ótimo em decks de fogo aí. Volcânio. É, o Ho-Oh, Turtonator. Esse aqui com certeza vai pro meu deck. Eu não vou passar porque é Full Art e é lindão. Lelezo, tirei a Lelezo. Fala direito. Vou colocar aqui. Não, Lelezo é só pros mais chegados, pô. Tá, joga o pacote do Buster no chão pra eu poder. A gente vai jogar pra cá. Vem, vamos lá. Vou colocar os outros aqui enquanto a Ju vai abrir a dela. Agora a mão pequena é meu. É. Vai abrir a mãozinha dela pequena. Vem, vamos lá. É, Coochie Fly. Ahn, é, cara, deixa eu tentar. Croagank. Não sabe nem falar o nome do que chamou. Macaco. É macaco, panseige. É macaco. Ahn, Hitmore. Hitmore, já falou do Turtonator. E o Butterfree e uma energia de metal. Bem, mega, se bem, a gente acabou de tirar o Fuarte no primeiro Buster. Então, tipo, o Gusma já sei que não vem mais, porque eu já tirei o Fuarte. Nem a Cerola, nem nada. Ai, olha, se for de dar sorte. Igual aquela box que a gente abriu da Tapulele. É que a gente tirou o Coco e tirou o... Não, não tirou o Coco. Foi uma Trainer. Então, o Coco e o Hiby. Vamos lá. O Input. Togdemaru. Croagank. O Willipit. Uma Política de Fraqueza. Primeira Trainer aí da Box. E um Electros. Vou separar a Reverse. Coloca as Reverse aqui, tá? E os Trainers aqui. Tá bom. Tira a mãozinha, por favor. Eu vou acabar sempre batendo no tripé. Então, vocês me desculpem se a gente bater na câmera aí durante a gravação. A gente virou a você. Você também. Porque você é o desacenado. Você também. Pórimo. Meryl. Esper. Olha lá, fala de mim. Uma Kierkegaard. Um Crabom Inable. E uma Energia de Água. E é isso aí. O código fica aí. Joga isso no chão. Ô, cabeçom. E agora essa galera, ó. Próximo. Vamos lá. 20x0 aqui pra mim. Meu Deus do céu. Ai, ai. Mano, eu vou meter o dente aqui. Ó, assim. Não, já abriu já. Já abriu. Já abriu já aí, ó. Enfim, temos aqui um watch. Tenta quando você for tirar. Deixa eu ficar bem pertinho da câmera. Mudbrae. Vulpix de Alola. Fucking Goosma. Eee. Fucking, fucking Goosma. Eee. Mais uma trainer. Um Passimian and Energia. Se qualquer coisa se a bateria acabar, a gente vai dar um corte aí e coloca pra carrega aí. Hum. Vai lá. Salc. Quem pode? Tiramos já quase todos set. Meow. Spray Atormentador. Simpsate. E um Ratatá Reverse. Tanto Reverse bom pra mim, os caras me jogam Ratatá. Puta que pariu. Tô a boca, tem criança. Tá vendo o vídeo, tá vendo? Eu esqueço. Eu sempre esqueço, né? Enfim, eu esqueci. Crianças, me desculpem, tá? Não sigam o exemplo do velho aqui. Kiltfly. Espor. Tugdemaro. Plumeria. Lunatone. E um Matangela Reverse. Ela tá se matando, cara. É sério, eu sei que vocês não estão vendo. Mas ela se mata pra chegar perto e tal. Porque é tudo muito pequeno. Vamos usar Tugdemaro. Ratatá. Cara, aí de novo. Outro Tugdemaro. Ignore as palavrões. Sei lá, vamos disso. E Lucario. Uma energia. Não tem problema. A gente tirou uma folha aí. Lembrando que cada box tem três foios, tá? Mas, Todd, recomenda. Você recomenda pra quem é iniciante comprar box pra poder começar a jogar o competitivo? Depende muito, tá? Se você quiser começar a colecionar e tal. Porque, geralmente, o que vem nas boxes, você pode trocar pelas coisas que você precisa. Você tá pirando assim? Mas, geralmente, eu preciso mais do... Eu prefiro mais comprar a bolsas. E vamos lá. Foco! Espagaloso! Espagaloso! Foco! Já deu foco. Nossa, aqui tá vendo. Odish. Saínamo. Macaco. Aqui é macaco. Plumeria. Super Scoop Up. E... Búfalo. Búfalante. Cheguei. Cheguei, chega. Cheguei, chega dessas porcaria de música. É mesmo que tem um Mucky nessa coleção, que por sinal é um lixo. Vamos lá. Grammar de Alola. Noibed. Horsey. Sidra, ó. E o que que é isso? Heracross. E uma energia. Eu vou dar esse código pra eles. Código aí, ó, pra quem quiser. Só o que já era. Dobra. E já era. Fica doendo nesse código. É só meia mão de vaca mesmo pra código, vocês não estão ligados. Meu cachorro tá roncando. Ela tá conversando. Não, ela tá roncando. Não, de porra. Vamos lá. Ratatajalola. Ixi. Bacaco. Rotom Sidra and Yancey essa aqui é boa é uma das Reverse Foils boas dessa coleção da Yancey até agora somente a LALALA PARA não é LALALAL vamos lá Salk Esper Nizel a Lara mais uma trainer aí o Al Buffett Cute não é Morilu Morilu Reverse deixa eu arrumar aqui a sua bagunça é vai arrumando aí enquanto eu vou abrindo aqui ah tá vamos lá e já sabe se você estiver curtindo aí manda seu like sua sugestão e peça mais vídeos comigo porque eu que sou animadora dos vídeos aqui aham sei né vamos lá Snizzle opa ai caramba aqui tem coisa? tem nem pode eu nem vi o que que era mas enfim mais carp Gardevoir 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 super recolhida Gardevoir Gardevoir não é Necrozma hahaha é o Necrozma hahaha eu acabei de comprar um desse cara é avulso eu acabei de tirar mais um aí ó é o Necrozma GX já veio energia de água Necrozma joga Todd joga joga bem hein cara tem aqui 3 ataques muito bons eu quase amasso a carta pra variar mas joga bastante mesmo aqui Necrozma e curto bastante aí nos decks principalmente o Metagross eu acho que Necrozma é show e eu já fiz gameplay com o deck de Metagross se você quiser ver ta ai na playlist do canal e o código do Necrozma beleza vamos pro próximo só eu que não tirei nenhuma rara ainda é tem mais ainda tem mais dois ai eu to calma ai pessoal tem um paciente aqui minha cachorrão ta roubando calma tira a mão tem mais um ai ai eu to tem mais um e o braço pequeno Tangela Moody Brain Stuffle orientando o Viper do Electross e uma energia ô Domenica minha cachorra ta roncando cara eu te vejo pra você ficar de boa aí né antes do vídeo haha eu te vejo pra você não ta colaborando né Vamos lá Vamos aqui Cara, esse não foco que me quebra as pernas Câmera Foca pra nós Foca pra nós, câmera Boa Ai Não deu 100% de foco, mas beleza Kroganki, macaco Stuffle Alteres de fisiculturismo O Cris Todo mundo odeia o Cris Que merda E um Electric Reverse, nossa velho Mano Vou até mostrar isso aqui Depois dessa Vou até ler o meu livro aqui O mais importante É o amor Sem amor Olha lá Novo Testamento Edição especial para escolas e leigos Tá escrito bem grandão Leigos e lesados Tá, vamos continuar Até mexi na câmera aqui Deixa eu arrumar É, porque você não sabe nem arrumar a câmera É, por isso que eu falei O meu manual de leigos e lesados Mas enfim É, você é um pesado daqui Vou tirar esse plástico Vai lá Vai lá Dewpider Dynaloo Highhorn Rebomb Todo mundo odeia o Cris Mano, chega dessa piada ruim E um miau reverse Até bate na câmera Meu Deus Até agora somente duas ultra raras na box Ainda tenho a chance de tirar mais duas Mas eu já tirei a full art E já tirei uma Pika, pika, pika Mano Enfim Vamos lá O input Cara, bem que podia vir um gole e só pode Né mano Até agora só ver um input O gole e só pode jogar muito Não, ele é um chato É né Porque alguém perde pra planta Blá, blá, blá Tungdemaro Horse Macaco O que que é isso? É Dusk Noir E R é Foil Dusk Noir Foil E o Menor Ria Amor Como é o nome desse bicho? Isso aqui? É Macaco Cinco macaquinhos Pula vó na queima Um cai Tá bom Vou abrir meu banho É, é bom mesmo Por favor, né Pessoal, o cara pode acabar Fechando o vídeo Por achar que você é chata Não Claro que é Não Porque eles gostam de mim Aham, sei Eles sempre imperem nos vídeos que eu apareça Vai Vai, Horn Lê você isso aí Maril 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 Pra mim é Maril Vai, vai Crabauler Como? Crabauler Vai Crabauler Ensinando a namorada que joga Corda de fuga Sou rock É Sou rock Nobat Noibet Nobat Você vai Os seus boosters Agora você vai começar a falar o nome dos pokémons Senhora, mano Não é possível isso Vamos pro próximo aqui Vamos lá Ledba Miau Miau O Vulpix de Alola Esse aqui é ruim, tá gente? Nunca usa esse aqui Esse aqui não presta Só o rock E o hatcate de Alola Tem mais um Ó, bate noventinha Sem energia, hein? Se tiver uma ferramenta ligada nele No caso vai ser a faixa da escolha Ele bate Sessenta Ele vai bater noventa Vamos, vamos, vamos Vamos que eu quero comer Eu sou gorda Eu tenho que falar o nome dos pokémons? Deve Tá bom Desculpa aí, pessoal Deve Tem que mostrar pro pessoal que você também sabe Não sou eu Mas eu não sei falar Não, mas tem que aprender, pô Eu vou te... Sandgast Isso Calma aí que eu tô procurando o foco Eu vou te ajudar se você não souber Inkay Isso Cabrary Caballer Acerola Ê, acerolinha Tortoneito Isso E energia noturna É uma energia noturna Bem, acerolinha full art Setenta pau Na minha mão Setenta reais ao mestre, amor Dá pra vender e me pagar o mestre Nem ferrando Acerola vai direto no deck Automático, se vir Grimer Vulpix Venipers Monte na Laquila É isso mesmo? É, Laquila É uma carta estágio inútil, tá, gente? Por isso que eu não me conheço Bastante dos desejos Outra carta aí É ferramenta inútil Inútil pra você Mas em muitos decks Ela vai ser boa, tá bom? Inútil pra ele Eu reversiono Para de criticar eles O que? Você gosta do monte No La na Rela? Eu nunca pensei É, porque ele acrescenta A sua irmã Algum tipo de recurso Graninha já recuou de graça Que vai ser recuar com energia Aí não passa Tchau Hi-ho Como é que é? Hi-ho Hi-hard Tangela Noibate Noibete Simizer Sim-sir Simipor Simipor Meryl Meryl Nossa Vamos pro próximo Aqui Vamos lá Tangela Tainam Noibete Noibete Que que é isso? Dos clubs Shinotic E E é isso aí 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 E um código Pra vocês Tá, joga ali Joguei Agora sou eu Estufu 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 Em que? Nobate Dos clubs Beer Como? Como que é? Beer 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 Não tá rápido Beer é urso Beer É bebida agora? É Caramba Vamos lá Ai meu Deus Vamos ler Inkay Sandgast Ekaterpie Buffalands Escape Eu sei falar Eu sei falar Escape Escape Hope Conhecida como Corda de Fuga Isso aí E um Crowdunk Reverse Palmas pra mim Bom, eu tenho Alguns Busters ainda Mas pode ser que tenha Mais uma outra rara Aí no meio Eu tenho que ser que Eu tenho que ser que Eu tenho que ser que Até quatro Aquela carta aí fora Eu gosto Pra ficar legal Vamos lá Gregor Eu falo Grammy de Alola Caterpie Cabray Nocton Kiawee Pokedex Rotom Nocton Rotom Eu falei Crabau Crabauer Crabaule 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 É Crabaule Meu Mano Vamos lá Panseer Parece que você tá falando Panseer Não, mas é Panseer Mas é Panseer Meowth Vulpix Nocton 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 É só a Joninha Que parece uma borboletinha Parece a Ladybug É o Ledba Ledba Hutu Hut Hulu Hichmor Aí complicou Hichmor Hichmor Araquanite Isso É o inglês de planta Se vocês querem mais Do inglês fabuloso Da Juliana Já sabe Mandem nos comentários Que é na Samun 4 Eu trago ela também Provavelmente no mês que vem Já Eu já recebo A box Eu já vou fazer Esse unboxing Com invasão Carmin Aí vocês vão ver Que lindo Ela falando Feromoza Por exemplo Ela vai falar De uma maneira Muito Fabulosa Cartana Você quer falar Cartana legal? Como? Cartana Buzzwole Como? Buzzwole Buzzwole Vai ser genial Charmander Togu e Demaro Que que é isso aqui? Crowagunk Lara Lara E a Night Tales Que é a das boas Night Tales Das boas Essa aqui Imune a GX Pokémon X Isso aqui é jogo E energia De fogo Você tá sacando Das energias Não Depois nós faz O Caramba Alguém que tá batendo No Ricardo Pereira Eu né Que tô batendo No tripé Falou de mim Mas é que tá Mais batendo No tripé Vamos lá pessoal Fupix de Alola Senesel 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 Horsia Spray Atormentador E Vitória E Porygon 2 É Sparygon 2 É Sparygon 2 Sparygon 2 Sparygon 2 Sparygon 2 Tá bom Tá acabando os Buster Mas eu devo estar com a última ultra rara aqui Eu acho Tô de demora Piquichu Winpod Aqui pode Simseer Metapod Fechei uns 4 Guzmas Reverse Amei demais Que bom Então eu posso pegar os meus de volta 4 Guzmas Reverse Posso pegar os meus de volta Com licença Cheguei Cheguei Chegando Tem Anitta no meu vídeo Não é Anitta É Ludmilla Pior ainda Você fica trazendo essas bostas Pra tocar no meu canal Só rock and roll aqui Você vai ver a próxima Que eu vou cantar Não Você não vai cantar em nada Pô sim Porque os meus fãs Pedem que eu cante Não é seus fãs São os meus inscritos Nossos fãs Que mané fã O que Ratatá de Alola Porygon Pampur Tá certo Electabuzz Tá certo Charmaleon Tá errado Cedra Tá errado E um código pra vocês Eu tô dando código Mas é pra pedirem Mais a minha presença Nos vídeos É só você É Isso daí é suborno Essa bicha Tá gente Tá muito cara Não gostar do vídeo De achar a gente chato E você chato Vou falar assim Eu prefiro ver o tio Sala E aí jovens Enfim Vou falar aqui Tchau O Alex Silva Fala galerinha Sejam muito Um beijo Alex Mas muito bem vindos A mais um Playtest Bora lá Eu adoro Cara Salvo pro Alex Kurogan 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 Eu só tenho mais um Buster Por que você tem dois? Porque tem um caído aí Será? Tem não Deve ter Tem não Aqui é Ah tem um caído aqui Não tem não Tem não? Depois nós olha Não Que chateada Eu tenho dois Busters Você pegou um a mais Peguei não Pegou sim Não mas se você abrisse Tem três Busters E uma ultra rara Senão já era Duas ultra rara Por boxe Vai ter que ser a Gardevoir Pra sair o final da hora Magikarp Rute 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 Miau Ah Tirei o pau no gato Ah mano Vila pó Azumaril Sério Não canta essas musiquinhas bosta não Sério Isso estraga o vídeo Estraga nada Estraga sim É sério Não se empolga não É sério Não ó Mancada Pode deixar Não Deixa aí Tá bom Vai Deixa aí Pekachuu Deixa aí O input Vai procurando Você que tá perdido Por aí Charmander Lacerola Electivire E o Miner Tá Vai Você abre de um lado Não 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 vai abrir nada Agora eu vou abrir tudo Procura aí Vê se não tá na caixa Não tá Aqui tem que ter A ultra rara da box A terceira Deixa eu ver Só se a gente Você pegou uma mais sem querer Caramba Só veio duas ultra rara Dessa box Ratatá Francier Meow Wobuffet Charmeleon E macaco Reverso Não mano O último buster É o que tá ultra raro Você tem que procurar ele Mas não tem buster nenhum Não Mas tem que ter Vé Não É tem que ter Como assim Não tem buster nenhum Tem que ter Tem eu Oi Tem que ter Enfim Eu vou colocar a câmera Pra carregar E vou procurar o último buster Já volto Pessoal Voltei Esse é o momento Que o Todd Descobre Que só vieram Duas ultra raras No deck Realmente Não tá faltando mais buster Pra abrir Essa box Veio isso Vem duas ultra raras Numa box Que eu costumo Vem pra isso Mas enfim Obrigada pessoal Por participar E assistir Esse vídeo Deem seu like E se inscrevam Dá tchau amorzão Mano Mano A Juliana falando Essas coisas É tão estranho É sério É tão estranho Bom É isso aí Se vocês curtiram Já sabe Manda seu like Se inscreva aqui no canal Continua acompanhando Todos os vídeos E Manda seu feedback Do que você achou Desse estilo de vídeo Se você acha Que a gente tem que melhorar Alguma coisa Por favor Falem nos comentários Com a sinceridade Se falar assim Não traz mais ela não Porque ela é chata Eu vou entender Numa boa Ou se falar também Assim Mano Na boa Troca de canal Eu não gosto Prefiro assistir o Tio Sam Vai lá assistir o Tio Sam Ou então Eu prefiro que só a Juliana grave Não É difícil Essa aí eu duvido também Mas enfim Se caso um dia vocês preferirem Que só a Juliana grave Olha lá pro canal pra ela Mas é isso daí Bom Vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Amigos Permitação Fiquei caralela Valeu Falou Caralela E fui 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 Obrigado.